Olha aí Tarcísio, de novo ó, tá online, aí falei ó, Tarcísio, melhora este aplicativo aí por favor Aí ele respondeu ó, olá, como gostaria de ser chamado? Já falei meu nome lá em cima, Walter Viana Aí ó, são 20 horas, ele respondeu 20 horas e 8 minutos, ó Aí ó, 20 horas e 8 minutos, sexta-feira, 2 do nove Aí ele vem, com o aplicativo vem ó Seu nome é Tarcísio, melhora este aplicativo aí por favor Para confirmar de gente sim ou não, para corrigir, aí eu dei risada Melhora aí né irmão, começar assim aí a esquerda vai falar o que? Pensa um milhão de pessoas vendo isso daí, espalhando esse vídeo, então faça voo né Melhora este aplicativo aí que eu quero votar em você As suas obras no governo federal estão muito boas, excelente Só este aplicativo aí que tá horrível Falando que o meu nome é Tarcísio, melhora este aplicativo aí por favor Aí não vai né?